E o Procon Goiás divulgou um levantamento de preços dos principais tipos de pescados vendidos nos mercados aqui de Goiânia. E foi cada susto na diferença entre um lugar e outro. Nesse período de quaresma, onde o consumo de peixe aumenta, é preciso ficar de olho para não pagar mais caro. A pesquisa do Procon Goiás levantou o preço de 43 tipos de pescado em 17 estabelecimentos, 17 supermercados e 7 peixarias. Em geral, se a gente for considerar todos os itens que figuraram no ano passado e os de agora, estão em média 8,55% mais caro. Só que se a gente for pegar alguns itens individuais, como no caso do bacalhau do Porto, o aumento chegou a 25,16%. No ano passado, esse produto era vendido em média a R$ 63,00 e hoje está custando R$ 80,00. O filé de merluza de 500 gramas em 2018 custava R$ 16,29. Esse ano, R$ 19,99, um aumento de 22,68%. Mas o filé de tilápia congelado diminuiu de preço. De R$ 34,07 no ano passado, foi para R$ 29,94 este ano, uma diminuição de 12,13%. E atenção, consumidor, com a variação de preços de um estabelecimento para o outro. O quilo do camarão rosa foi encontrado por R$ 59,90 até R$ 169,00, uma variação de 182%. A sardinha inteira, o menor preço, foi R$ 8,99. O maior, R$ 19,90. 121% de diferença. Supermercado ou peixaria? Segundo o Procon Goiás, tem pessoas que preferem o supermercado porque o preço é mais barato. Na peixaria, os produtos são mais fresquinhos, mas segundo a pesquisa, 41% dos produtos na peixaria estão mais baratos que no supermercado. E 59% dos itens do supermercado estão mais baratos que na peixaria. A variação não é muito grande e a sugestão é pesquisar. E existem cuidados importantes que devem ser tomados na hora de comprar. Na hora de verificar a aparência, a qualidade do peixe, tem alguns sinais que é muito fácil. Dá uma leve pressionada na barriga do peixe, ele tem que voltar ao aspecto original rapidamente, verificar se as escamas não estão se soltando com tanta facilidade, se o olho está com aquele aspecto brilhante. E atenção às datas de validade, né? Sim, não só a data de validade é importante, mas também se possui o cera do serviço de inspeção federal ou estadual que é uma garantia da procedência do produto.